Fala aí pessoal, beleza? Tudo certinho aqui? Quem fala é o WJP. E aí, tudo beleza? Domingão! Estamos aqui na praia de Navegante Santa Catarina. Olha que legal hoje aqui, ó, Domingão aqui, ó. A hora da praia, olha que legal aqui, ó. Maré bem baixa. Faixa da areia tá bem grande, ó. Olha que legal que tá isso daqui hoje. Domingão aí, ó. Dá pra aproveitar aí a praia hoje aí. Oi, a gente vai tá fazendo um rolê aqui. Vou tá indo ali de novo ali em Camboriúco. Meu menino quer ir lá na... Naquele bondinho lá. Aí eu vou tá mostrando pra vocês lá aquele morro lá. Então, ó, bacana hoje. O sol não tá. Não tem sol, mas tá legal. O dia tá gostoso. Domingão. Dá pra aproveitar aqui e andar hoje. Olha como é que tá aí o mar hoje, ó. Show de bola. Vale a pena conhecer praia de Navegantes, Gravatá, Santa Catarina. Dá um rolêzinho aqui, Domingo, aqui, ó. Com vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, deixa um joinha. Tá mostrando um pouco aqui do dia a dia em Navegantes, Santa Catarina. Tô aqui dando uma volta aqui com o meu menino aqui. Depois a gente vai dar um rolê aí na cidade pra mostrar pra vocês. Eu tô vendo o dia certinho que a gente vai tá indo lá no Beto Carreiro também. Eu quero filmar lá pra vocês lá. Lugar também top, vale a pena conhecer. Não é tão caro, então compensa, viu? Quem vir pra cá compensa ir lá. Vai dar um passeio aí com as crianças. Os brinquedos, tem bastante coisa pra conhecer, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui no canal, ó. Bom, um pouquinho aqui do mar aqui pra vocês aqui, ó. Como é que tá, ó. Aí, ó. Aí vem, vem. Olha lá, ó. E vem. Vai ter que sair correndo. Corre, vem. Corre. Corre aqui, ela vem. Corre aqui, vem. Corre aqui, tá? Ela vem atrás, você vê? Olha. Que bacana, hein, pessoal? Show de bola. Eita. Os apartamentos aqui, ó. Pra quem quer ficar. Eu tô ficando bem aqui, pessoal, ó. Numa casa aqui do lado, aqui, ó. Tá 50 metros da praia. Tá um lugar bacana aqui, viu? 50 metros da praia. Só atravessar a rua. À noite a gente escuta o... O barulho do mar aqui. Tá deitado na cama. Tá escutando o mar. As ondas. Vamos até ali na frente, ali. Aí nós vamos voltar. Pra nós ir... Ajeitar as coisas que nós vai tá saindo. Nós vai tá andando aí. Conhecendo mais lugar aí. Porque aqui tem que andar. Acordar cedo e sair. Dar uma volta, porque... É bacana, hein? Show de bola. Aí, ó. Pra quem não é inscrito, já se inscreva no canal, hein? Inscreva no canal, compartilha. Novidade pra vocês. Aqui no canal WJP. Show de bola. Lugar bacana. Mostrando aí um pouquinho pra vocês aí. Se vocês já conhecem aqui... Deixa um comentário pra nós aí. Olha. Olha o mascote, ó. Corujinha. Se vocês já conhecem aqui Santa Catarina... Navegantes, gravatar... Já deixa um comentário pra nós aí. Ó. 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 Domingão Show de bola Vou deixando vocês aqui com essa imagem Linda aqui da praia Gravatar Santa Catarina Navegantes Para vocês Valeu Deus abençoe vocês Um abraço, até o próximo vídeo Tchau, tchau